Hoje a gente vai ver onde ficam as notas no braço da guitarra e do violão. Para quem não sabe, são as mesmas notas dos dois instrumentos. É importante porque você vai saber exatamente o que está fazendo, onde está pisando. E isso vai permitir que você se liberte de formas prontas, de posições decoradas para a mão esquerda. Vai permitir você pensar mais musicalmente do que mecanicamente. E o legal é que não é uma tarefa musical. É só memorização visual, ou seja, você nem precisa ser músico para fazer isso. E se você já toca, mas nunca parou para fazer isso direito, ainda está em tempo. É só estudar de maneira metódica. Pega uma corda só, memoriza bem e de uma vez por todas. Se você memorizar só uma corda por semana, uma corda para sete dias, no final de cinco semanas você já vai ter decorado tudo. E cinco semanas é muito pouco tempo para quem toca. Então chega de conversa, vamos ao que interessa, aprenda música comigo e... Seja feliz! A primeira coisa é saber quais são as notas musicais. Dó, E, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A gente vai perceber que existe um espaço em branco entre todas as notas, exceto entre o Mi e o Fá e o Si e o Dó. Grava isso. Entre o Mi e o Fá e o Si e o Dó não tem espaço. E o que seriam esses espaços? Esses espaços também são notas musicais. Vamos ouvir antes de ver os nomes. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Essa nota aqui pode se chamar Dó sustenido ou Ré bemol. Essa nota aqui pode se chamar Ré sustenido ou Mi bemol. Essa nota pode se chamar Fá sustenido ou Sol bemol. Essa nota aqui entre o Sol e o Lá pode se chamar Sol sustenido ou Lá bemol. Essa nota aqui entre o Lá e o Si pode se chamar Lá sustenido ou Si bemol. Vamos cantar agora com os nomes sustenido. Dó do sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Dó, Ré bemol, Ré, Mi bemol, Mi, Fá, Sol bemol, Sol, Lá bemol, Lá, Si bemol, Si, Dó. Tanto o violão quanto a guitarra possuem seis cordas que são contadas de baixo para cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Da mais fina para a mais grossa ou da mais aguda para a mais grave. Cada corda solta produz uma nota. A primeira é Mi, a segunda é Si, terceira é Sol, quarta é Ré, quinta é Lá e a sexta é Mi. Cada espaço entre um traste e outro se chama casa. E cada casa corresponde àquele quadradinho que a gente viu no exemplo anterior no quadro. As casas são numeradas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e por aí vai. Uma dica é começar a memorizar a corda de cima. Ela solta, dá a nota Mi. A gente viu que não tem uma nota intermediária entre Mi e Fá. Então nós temos aqui na corda solta o Mi e na casa um, agora pressionando, nota Fá. Então se eu observar, eu tenho uma nota entre o Fá e o Sol. Então Fá, Fá sustenido, Sol. Sol sustenido, Lá. Lá sustenido, Si. Do Si para o Dó, não existe nenhuma nota intermediária. Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi. A segunda dica que eu dou é grave primeiro as notas naturais. Ou seja, as notas que não tem nem sustenido, nem bemol. Então a gente grava Mi, corda solta. Fá, casa um. Sol, casa três. Lá, casa cinco. Si, casa sete. Dó, casa oito. Ré, casa dez. E Mi, casa doze. Se você decorar a corda solta, automaticamente você já decorou a corda na casa doze. Outra coisa legal é que se você decorar a corda seis, automaticamente você já decorou a corda um. Que vão ter as mesmas notas, só que duas oitavas acima. Então, Mi solta, Fá, Sol na três, Lá na cinco, Si na sete, Dó na oito, Ré na dez, Mi na casa doze. Vamos ver a corda cinco. A corda cinco é o Lá. Como se eu estivesse pressionando aqui, óbvio, não precisa pressionar. Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, direto do Mi para o Fá. Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá. Daqui para cá, é a mesma coisa como se eu estivesse tocando da corda solta, né? Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Ré e por aí vai. Então eu vou deixar a tabela para você ver todas as notas. Uma coisa que acontece no violão é que ele tem notas repetidas, uma coisa que não acontece no teclado. Vamos ver aqui, ó. Corda seis, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá. Esse Lá aqui, na corda seis, casa cinco, é o mesmo Lá da corda de baixo solta, ó. Lá, Lá, Lá. É esse Lá aqui. Então esse Si bemol na casa seis é o mesmo Si bemol na corda de baixo, né? Na corda cinco, casa um. Da mesma forma, o Si na casa sete é o mesmo Si na casa dois da corda de baixo, na cinco. O segredo é memorizar a nota e a casa em que essa nota se encontra. Com a prática, isso vai ficar automático. Quando você pensar na nota, a sua mão já vai estar lá em cima. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, seu comentário. Se quiser continuar acompanhando o nosso trabalho, ser avisado sobre vídeos novos, se inscreve no canal, toca no sininho das notificações. Curta também a nossa página no Facebook, faça parte do nosso grupo, onde você vai poder participar de enquetes e ajudar a escolher os próximos tutoriais. E se você prefere receber informações por e-mail, se inscreve na nossa lista exclusiva de alunos. Não esquece de pegar o PDF dessa aula para estudar e se quiser, aproveita e dá uma olhada nas outras aulas também. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Um beijo. E fique com Deus. Fui!